Música Sustentabilidade é um conceito relativamente novo. Esse conceito surgiu em 1987, fruto de uma reunião da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU, que aconteceu na cidade de Estocolmo, e que teve como resultado um relatório chamado Nosso Futuro Comum. E esse relatório traz o conceito de sustentabilidade, que é realizar as necessidades ou satisfazer as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações em atender as suas próprias necessidades. A ideia é que nós precisamos entender que a Terra possui recursos finitos e possui recursos limitados e que nós devemos agir hoje respeitando esses limites, para que no futuro os nossos netos, os nossos bisnetos, eles continuem sofrendo desses mesmos recursos e daquilo que a gente tem hoje. Sustentabilidade é um conceito bastante amplo. Existe uma visão incompleta sobre esse conceito. Entende-se muitas questões socioambientais, mas sustentabilidade não envolve só trabalhar com as questões ambientais ou realizar trabalhos sociais. Ele é um conceito que envolve diversas dimensões. Então, ele inclui a dimensão social, inclui a dimensão ambiental, mas inclui as questões relacionadas à ética e governança corporativa. No caso de uma empresa, inclui todas as ações voltadas aos seus colaboradores, aos funcionários, e também a maneira que a gente conversa com os diversos públicos com os quais nós nos relacionamos, os quais nós chamamos de stakeholders. Uma das questões importantes do conceito de sustentabilidade é que ele coloca como, ele preconiza a integração das questões financeiras com as questões ambientais e sociais. Ou seja, a empresa deve buscar a lucratividade, porque ela não é uma instituição filantrópica, ela precisa do lucro para sobreviver, mas não é um lucro que é alcançado a qualquer preço. É um lucro obtido de maneira responsável, olhando para as necessidades sociais, olhando para as questões ambientais. A grande ideia desse conceito é que a empresa seja reconhecida como uma entidade lucrativa, mas também que seja socialmente responsável e ecologicamente correta. Por exemplo, com relação às questões ambientais. Coleta seletiva, medidas de redução de consumo de recursos naturais, trabalhar com questões relacionadas a mudanças climáticas fazem parte da dimensão ambiental. Realizar, por exemplo, trabalho voluntário, ou doações, ou qualquer tipo de iniciativa social, isso representa possíveis ações a serem feitas na dimensão social. Ações que as empresas, por exemplo, tomam, ou que nós tomamos no nosso dia, relacionadas a questões de corrupção, para evitar corrupção, suborno e outras iniciativas nesse sentido, fazem parte da dimensão de ética. E assim por diante. Então, existem várias coisas que podem ser feitas, tanto no âmbito das empresas, quanto as pessoas nas suas próprias casas, para desenvolver esse conceito e poder vivenciar isso de uma maneira mais prática. Existem várias coisas que nós podemos fazer nas nossas casas e no nosso dia a dia. Então, se a gente pensar um pouquinho na questão ambiental, eu posso fazer coleta seletiva na minha casa, ou estimular o desenvolvimento disso no meu condomínio, na minha escola, no próprio local onde eu trabalho. Eu posso tomar medidas de redução do consumo de água, ou do consumo de energia. Então, a economia desses recursos também são ações que fazem parte da sustentabilidade. Comprar produtos de empresas que se declaram como sustentabilidade, de uma maneira comprovada e confiável. São todas as diversas ações que podem ser tomadas. Eu posso também, por exemplo, reduzir a maneira de locomoção. Eu posso usar transporte público, eu posso usar menos o meu carro, eu posso usar bicicleta, eu posso andar mais a pé. São todas as ações que ajudam essa questão de sustentabilidade do ponto de vista ambiental. Existem outras questões que podem ser feitas. Então, a minha postura ética no dia a dia. Pedir nota fiscal, não comprar produto pirata, produto contrabandeado, assim por diante. Também são questões que as pessoas não enxergam como questões de sustentabilidade, mas que fazem parte do conceito. Ou, então, questões voltadas às iniciativas sociais. Então, fazer doações, participar de campanhas, realizar trabalho voluntário, ajudar instituições nesse sentido, também são outras coisas que podem ser feitas. Para você implantar um programa de coleta seletiva no seu condomínio ou mesmo na sua escola, existem alguns passos que devem ser feitos. O primeiro, você precisa ter a estrutura adequada. Então, você precisa comprar os coletores, você precisa ter um local de armazenamento desses materiais, e aí você vai ter um custo inicial, que é o custo de aquisição de todos esses materiais e esses equipamentos. Uma vez tendo a estrutura, você precisa definir qual será a empresa ou quais são os mecanismos para que você faça a destinação correta desse resíduo. Se, de repente, você vai destinar isso para uma coleta seletiva que é feita pela prefeitura do município onde você vive, ou então você não tem essa possibilidade, mas existe alguma ONG, alguma instituição social que possa recolher esses materiais. Então, você precisa definir para que local você vai destinar esse material. Uma vez tendo a estrutura e tendo o fluxo de coleta e de destino final desse material, você vai trabalhar com as questões educacionais com as pessoas que trabalham naquele condomínio. Então, explicá-las qual é a ideia desse projeto, qual é a importância, o que pode ser reciclado, o que não pode ser reciclado, onde ela deve colocar esses materiais, quem vai recolher. E aí, é um trabalho continuado de sensibilização e educação para que essas pessoas consigam interiorizar ou assumir o compromisso de fazer a coleta seletiva e poder colocar isso em prática. Bom, a sustentabilidade para o Grupo Florian é um assunto estratégico, é algo que é levado em consideração na definição de grande parte das decisões da empresa, que ano a ano vem se tornando cada vez mais importante. A gente já desenvolve várias iniciativas relacionadas à sustentabilidade, e as nossas primeiras iniciativas nos levam lá para o ano da década de 1997, na década de 90, quando nós começamos a realizar uma série de iniciativas do ponto de vista ambiental. Então, padronização do descarte de resíduos, coleta seletiva. Essas ações, elas culminaram em 2002 com a certificação ambiental da empresa, utilizando como base uma norma chamada ISO 14001. Todas essas ações, elas foram consolidadas no ano de 2007, sob o conceito da sustentabilidade com a criação da área de sustentabilidade. E aí, a ideia da criação dessa área foi enxergar a amplitude do conceito de sustentabilidade, a integração de todos os assuntos que compõem a sustentabilidade. E aí, olhando não só para as questões sociais, ambientais ou de qualidade, mas envolvendo questões de público interno, as questões relacionadas à ética, governança e assim por diante. Então, atualmente, o Fleury, ele possui um grande projeto de sustentabilidade, faz parte da estratégia da empresa. Ele é dividido em 12 plataformas em diferentes áreas de atuação. Então, algumas ações que podem ser citadas. Desenvolvemos um grande trabalho de treinamento relacionado às questões de ética e ao entendimento do código de conduta da empresa no ano passado. Então, a ideia é que as pessoas consigam vivenciar essas questões no dia a dia, a entender por que isso é importante. E isso é importante porque não existe empresa sustentável sem ética. Então, a gente precisa trabalhar isso na base do conceito. Fizemos uma grande proposta de reestruturação das nossas iniciativas sociais. Fizemos pela primeira vez o inventário de emissões de gases do efeito estufa da companhia. Então, entendendo de que maneira a gente contribui para essa questão do aquecimento global e o que podemos fazer para minimizar a nossa atuação nesse sentido. Fizemos também iniciativas voltadas a questões de diversidade. Essa é uma das grandes plataformas que tem sido desenvolvida e que vai ser reforçada no ano de 2011 dentro da companhia, junto com outras iniciativas relacionadas também a aspectos éticos. Há o lançamento da nova plataforma de atuação social, uma das ações que serão lançadas nesse ano de 2011. E várias outras ações relacionadas e as questões de qualidade e de meio ambiente que também serão lançadas no segundo semestre desse ano. Todas as iniciativas do Grupo Fleury com relação à sustentabilidade têm como objetivo fazer com que a gente, além de trabalhar toda a amplitude do conceito, todas as dimensões, que a gente consiga trazer ganhos para os diversos atores envolvidos. Então, ganhos para a empresa no sentido de lucratividade e de negócio, mas também ganhos para a sociedade, ganhos para o meio ambiente e ganhos para as pessoas que trabalham na companhia, para todos os seus colaboradores. Para que a gente consiga fazer isso, existe um grande esforço no sentido de envolver os funcionários da empresa no entendimento desse conceito, que as pessoas entendam a amplitude desse conceito, entendam os benefícios, os ganhos que isso pode trazer para ela, não só para a empresa, e para que elas possam comprar essa ideia, então, e ajudar a companhia a cumprir esse grande objetivo. Uma das maneiras que a gente desenvolve isso é por meio das plataformas de educação continuada, voltadas ao assunto. Essas plataformas, elas fazem parte da Universidade Corporativa do Grupo Fleury e envolvem diversas ações, realizadas não só com os colaboradores, mas também com as empresas terceiras contratadas, outros públicos de relacionamento, de maneira que a gente possa contribuir, realmente para o desenvolvimento e para uma aplicação prática desse conceito.